Quantos comércios, jogos comerciais, quantos shows, quantos carnavais, quantos shows, quantos carnavais E quantos carnavão as minas verais, e os nossos, e os nossos vitorais E o brasileiro, muito estrangeiro, e o brasileiro, muito estrangeiro E aqui fica o único carimbeiro, carimbeiro, um estrangeiro Arquando as riquezas mineiras, riquezas mineiras, riquezas brasileiras Aqui temos metais nobres, minério, ouro e pop Mas o povo ralida está pobre Então vejam, vejam a união Fazendo, fazendo concessão Nas riquezas da nossa nação A união Fazendo concessão Nas nossas riquezas Nas outras nações Nasceu riqueza Nasceu francesa Vitoriana Americana Orientais Ocidentais Está aberta Está aberta a temporada de graças As riquezas mineiras Riquezas mineiras Riquezas brasileiras Riquezas brasileiras Riquezas mineiras Riquezas brasileiras Riquezas brasileiras E os senhores Os navegantes Alguem Com sua frota Ó frota Mercante Atravessam Oceano E mares E entram Dentro de nossos lares Luz iludindo Garibando e batido Luz e mentindo, garibando e partindo Com as nossas riquezas, lá na natureza Com as nossas riquezas, lá na natureza Mas é o fim da exploração É o ministro da divisão É a nova, é a nova E confidencia inteira, e confidencia brasileira E confidencia inteira, e confidencia brasileira Pegaremos o que é nosso, indevido ao montante Daremos o restante aos que estão distantes É a nova, é a nova Quantos comissos, quantos comerciais, quantos flores, quantos carnavais E quantos carnavais, e quantos garimpão as minas gerais E os nossos, e os nossos vitorais Aqui temos medais nobres, minério, ouro e pobre Mas o povo ainda está pobre Mas o povo ainda está pobre Mas é o fim da exploração É o início da divisão É a nova, é a nova É a nova E confidencia inteira, e confidencia brasileira E confidencia brasileira Olá, olá Olá, olá Olá, olá Obrigado.